Todas as grandes fabricantes estão trabalhando com essa tecnologia. Todas, desde Apple, Google, Facebook, Microsoft, Samsung, Sony. Todos estão se mexendo para terem devices, terem seus hardwares e terem softwares dentro dessas tecnologias. E o Brasil não vai ficar atrás. Eu converso agora com o Mário Aguilar, especialista em TI, sócio fundador da Realidade Total. Queria saber com você, como é que estamos aqui no Brasil em questão de tecnologia em comparação com outros países? Bom, boa tarde Luciane, tudo bem? Bom, o Brasil ele está muito bem, ele está muito bem. Vamos tentar fazer alguma comparação, o que está acontecendo com a tecnologia no mundo inteiro. Para a gente tentar fazer algumas comparações. O primeiro mundo se globalizou fantasticamente. A gente chama as grandes ondas digitais que inundaram o globo terrestre por completo. A primeira grande onda foi a chegada dos PCs, o Personal Computer. E isso já fez com que toda a humanidade tivesse um grande impacto com aquela chegada dos PCs. E isso trouxe tecnologia a todos. A segunda grande onda, ela está completando 20 anos praticamente agora, que foi a chegada da internet. Essa sim globalizou o mundo por completo mesmo. E a terceira grande onda é a chamada chegada dos smartphones. Porque ele nada mais é do que um Personal Computer com internet no teu bolso. Então, essa é considerada a terceira grande onda. E no mundo, os grandes gurus de tecnologia comentam da chegada da quarta grande onda, que eles chamam, eles estão batizando de Mixed Reality. Essa realidade mista. Por que que eles encaram como uma realidade mista? Eles dizem que as tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual, que já existiam no passado, mas não eram disponíveis ao grande público, agora com a melhoria dos smartphones, com a melhoria dessas tecnologias, elas vão ser completamente massificadas a partir desse ano já. Então, o que está acontecendo no mundo afora, realidade aumentada, todo mundo já vai lembrar, porque está todo mundo vivendo a era do Pokémon. O Pokémon GO é um artifício, é um game mobile, que foi totalmente desenvolvido usando a tecnologia de Augmented Reality, desta realidade aumentada. Ela não serve só para jogos, muito pelo contrário. Ela foi, inclusive, criada para treinamentos, pode ser para a área de entretenimento, mas muito para a área acadêmica, educacional. E a realidade virtual é a brincadeira daquela imersão 360 graus em um ambiente distinto. É aqueles óculos de realidade virtual que a gente tem visto em vários locais. Na Olimpíada, a gente viu o pessoal usando em alguns campos. Enfim, então, o que o mundo está se movimentando é para isso. Todas as grandes fabricantes estão trabalhando com essa tecnologia. Todas, desde Apple, Google, Facebook, Microsoft, Samsung, Sony, todos estão se mexendo para terem devices, terem seus hardwares e terem softwares dentro dessas tecnologias. E o Brasil não vai ficar atrás. Mas o Brasil é muito criativo. A gente está sempre correndo atrás dessas inovações. Você vê que o brasileiro reclamou que o Pokémon demorou para chegar aqui. Eles gritaram nas redes sociais. A Nintendo ouviu, foi lá, atendeu o público. E, óbvio, é um dos públicos que mais responde rapidamente, principalmente a essa área mobile. Tudo que é viral, o brasileiro adora. Você passou um período recentemente nos Estados Unidos para aprender sobre tecnologia, o que vem sendo feito, o que vem sendo estudado e implantado lá. O que você traz de lição agora nessa fase aqui, novamente no Brasil? Legal. Foram três anos e meio e realmente foi um período de muito estudo. E, basicamente, foi porque a gente queria mapear de que forma a gente pode trazer a inovação tecnológica, principalmente, não só para o lado mercantil, comercial, não só para trazer esta prestação de serviços e tentar colocá-la num preço mais acessível ao mercado, mas, principalmente, focado e pensando na área acadêmica e educacional. Como trazer para os jovens empreendedores de hoje em dia, para os jovens universitários, a possibilidade de estudar e desenvolver produtos e projetos dentro da inovação tecnológica. Então, esse período foi para estudar e mapear como é o comportamento do Vale do Silício, como é o comportamento do MIT, e por que está se tornando um novo polo de tecnologia na área setentrional da Flórida, com o surgimento de uma universidade chamada Florida Polytechnic University, que é uma universidade super nova, foi inaugurada em agosto de 2014, tem somente dois anos, mas ela já começa a mexer com a área de tecnologia dos Estados Unidos como um polo referencial. Ela inaugurou com laboratórios fantásticos, então ela tem laboratórios específicos para realidade virtual, realidade aumentada, energia eólica, sensores. Todas as patentes que as grandes empresas estão registrando na Biblioteca Nacional Americana são estudadas, analisadas pelos alunos e professores da universidade para verificarem a possibilidade de construção de protótipos e de produtos que sejam viáveis e que tragam novos produtos ao mercado. Então, esse período foi muito importante, foi muito bom esses três anos e meio e eu acho que a gente está trazendo um leque de opções muito interessante para o Brasil agora. Quais são os planos agora aqui? Olha, na verdade são vários, mas são muito bacanas. A gente está, o primeiro deles, a gente está com uma parceria muito legal com esse instituto, essa universidade estadual do governo do estado da Flórida, que é a Florida Polytechnic University. Nós vamos fazer o que com ela inicialmente? É uma parceria onde eu faço algumas palestras em high schools bilingües aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, para divulgação e que os alunos conheçam e queiram estudar lá. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, nós estamos preparando alguns cursos e programas empresariais para algumas empresas multinacionais que queiram levar os seus executivos para serem treinados e verificarem o que há de inovação tecnológica no seu mercado. Esse é um outro ponto muito bacana. E o terceiro e mais importante é a parceria com universidades e polos de tecnologia aqui no Brasil, onde estamos trabalhando com que comecemos a fazer núcleos de tecnologia dentro desses institutos, dessas universidades para semanas de tecnologia, imersão, campeonatos, composição de equipes. Nós vamos trabalhar como se fosse uma mentoria, uma incubadora, uma aceleradora para esse pessoal, para que de lá a gente saiam grandes ideias para que a gente ache o próximo unicórnio brasileiro ou aquela grande projeto, aquela grande empresa de tecnologia que tenha um grande valor de mercado. E planos com a iniciativa privada? Olha, com a iniciativa privada nós estamos fazendo, nós estamos lançando agora em outubro desse, ainda desse ano, uma plataforma focada para a área de esportes. Com um grande sucesso da Olimpíada e inspirado no programa que a Grã-Bretanha fez após a Olimpíada de Londres, que conseguiu levá-los à segunda colocação nessa Olimpíada, nós vamos lançar uma plataforma completamente digital focada para o esporte. Nós vamos, ela, só que ela engloba desde o esporte amador, ela vai ser uma grande plataforma. Nós vamos trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, vamos trabalhar com divulgação dos esportes em clubes, sociedades, instituições carentes, escolas. Estamos fazendo também uma parceria com uma organização não governamental que atende todos os municípios, ela é nacional, e eles estão nos levando também a participação dessas plataformas para projetos públicos e prefeituras, esse tipo de coisa. Há instituições também, né, que você está fazendo parcerias, enfim, para que tecnologia ajude na prestação de serviço? Sim, isso é verdade. Nós estamos conversando hoje com três instituições inicialmente, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a EAMESP, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô do Estado de São Paulo, e o SECOV, o Grande Sindicato Nacional da Parte de Constituição Civil e Imobiliárias. Nós estamos trabalhando em grupos de trabalho dentro destas federações, sindicatos, associações, para que identifiquemos problemas que ocorram no cotidiano destas empresas, do dia a dia do cidadão, e que a gente possa trazer a tecnologia para solucionar esses problemas. Ao invés de levarmos para grandes produtoras digitais, que têm um custo muito caro da confecção do desenvolvimento desse app mobile, ou de alguma solução móvel que auxilie esses departamentos, essas áreas, nós vamos levar esses desafios, esses problemas, aos links das universidades, para que façamos os universitários desenvolverem sistemas e softwares que auxiliem essas instituições. Mário Aguilar, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. E o que agradeço, Luciene, estamos sempre à sua disposição. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascop TV. Mário Aguilar, muito obrigado.